É isso aí pessoal, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área e vamos para lucro bruto, lucro imediato, já anotem na tela, Davis, esse jogador, manos, fantástico para lucro, prestem atenção, inicialmente 2 mil coins, ouro raro, 8-1, máximo preço dele, 100 mil coins, carta excelente, bem procurada para quem transfere coins, mas pode falar isso? Não, não pode, só vocês estão sabendo, então, carta excelente, uma boa procura, vocês vão ter que lucrar secundariamente aqui, atrás daquele pessoal que utiliza para transferência de coins, Então, uma carta que sempre vai tangenciar ali, um preço bem acima do que ela merecia, isso, nas primeiras, vamos colocar nos primeiros dias, tá? Logicamente que o preço máximo dela vai cair, tá? E o preço mínimo também vai cair, vamos ter que aproveitar logo de início isso daí, porque a procura vai ser grande, pessoal, tem muita gente à procura de coins, Então, aquele gentil fácil, né? De conseguir coins, comprando, não recomendo, tá? Vamos ter que lucrar em cima desse povo aí, e tentar um lucro maior, vou mostrar na prática como que funciona isso logo mais, tá bom? Outra carta aqui que vocês precisam ter consciência de que o lucro é muito rápido, é o Marcos Laurenti, carta excelente para trade aqui, um adendo aqui, Vocês precisam chegar na seleção da semana, na primeira seleção da semana, que teremos ali 6 bons jogadores para trade, Dentre desses 6 jogadores aí, 4 jogadores excelentes para trade, 2 especiais muito bons para trade, comprou, vendeu, Para isso, você vai precisar fazer trade, para chegar lá com 50 mil, no mínimo, 50 para você, 25 guarda, para você ressurgir da cinza, se o eventual, Se você tiver um eventual investimento aí à vista, né? 25 você vai guardar, tem 100, guarde 50, no começo sempre guarde parte do que você tem aí, não gaste tudo, Ah, quero montar meu time, quero montar meu elenco, tudo bem, só que você não gasta tudo, você precisa de ter um pouco para você ressurgir, Senão você vai ter que ficar jogando, 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 você vai perder tempo jogando inicialmente, onde eu quero que vocês inicialmente tenham aí a prática no trade, Para vocês terem o raciocínio de que o mercado está fácil de lucrar, falar em mercado fácil de lucrar, pessoal, presta atenção, Marco Laurenti, essa carta é excelente, bons atributos, peguei esse corte aqui, sem muita edição, para vocês terem uma ideia só da carta, Qual que é, qual seja, vou anotando, porque isso é muito importante, esta aqui vai ser uma procura grande para quem está montando elencos iniciais, tá? Carta muito boa, vai estar praticamente escassa nos primeiros dias ali, ok? Então vamos ter que fazer um, não gosto da palavra esquema, mas vamos continuar um outro termo aqui, Vamos ter que fazer uma ação para a gente tentar manter essa carta escassa, e quem comprou barato vai conseguir vender mais caro, tá bom? Então falaremos na prática isso daqui, e mostrarei como que vai funcionar, tá certo? Só para vocês irem anotando e irem fazendo ali, outra carta, tem três cartas especiais aqui, ou especiais não, Três cartas, ouro, aro, de estilo de entrosamento, sombra, caçador e uma outra, Que vocês vão ter a possibilidade de lucrar grandemente com essas três cartas também, principalmente sombra e caçador, Lógico que teremos as outras ali, mas deem uma olhada nas ouro raro agora, né? O ouro raro, dessas opções aí, dessas três opções, tá bom pessoal? De olho sempre nessas cartas, de olho no Davis, que está muito bom aqui, para a gente fazer um lucro inicial, De olho nas nossas redes, Twitter, sigam lá que sempre estou postando dica lá também, De olho no nosso grupo, os dois, tá? O grupo resenha, e está na descrição aí, e o grupo, que lá só tem fera, que trata de trade, Assuntos sempre focados ao FIFA, principalmente FIFA Ultimate Team, e o pessoal ajuda muito ali nas questões, Então, o nosso grupo resenha, está na descrição aí, e tem um grupo também, grupo de trade, que é gratuito, sim! Que eu vou postar dicas lá também, aliás, já estou postando faz um tempo já, né? E o pessoal gosta lá, estou postando, é gratuito, acho que você não vai perder nada entrando, Então, tamo junto, um abraço, tchau!